Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se for já o portinho da Rábida, não deixes de visitar o Museu Oceanográfico. No Museu Oceanográfico podemos conhecer e vislumbrar a vida subaquática do Parque Marinho da Rábida e os problemas de conservação que afetam a área. O museu fica localizado no Fórum de Santa Maria da Rábida com uma visita, pois ficar a saber muito mais sobre o oceano e os seus habitantes. Aproveita esta dica e visita a Fortaleza de Santa Maria, onde está instalado o museu. da Rábida A Ráida pela Ráida de Santa Maria. Então, vamos lá. Fui. Obrigado.